Peguei Tá vendo como eu sei colher milho? Aí ó o que eu peguei Mostra aí Assim é bom pra poder fazer o milho refogadinho É, quando ele tá amarelão demais Já tá muito maduro Aí não serve Igual aqueles que vendem em conserva Aqui não rio Já tá muito maduro Meio milharal Vou colocar a música do humor aqui de fundo Meu sogro e minha sogra namorando Meio do milharal Mostra Quebrando milho nas chuvas Eu tropeçava nas curvas Do teu corpinho Aí ó Isso aqui tá bom isso Meus amores do meu canal Mais novo Boca Grande Uau Gente Olha ela Nham, 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 nham No milharal Como gosta de aparecer esse povo, né? Poderia pelo menos pegar um pouco desses milhos E doar pros pobres Aqui no nosso estado de Goiás Gente, o povo tá trabalhando muito Olha lindo o trabalho da OVG estão distribuindo cestas básicas nas casas, o Loares do Balanço Geral fazendo trabalho maravilhoso a Igreja Universal do Reino de Deus pra você que tem aí algum alimento leve até a Igreja Universal agora, esses dois anões aí não ajudam ninguém, né? olha só essa cena que você vai ver agora, eles no milharal mas uma espiga pra ninguém eles não, né? O trem pode até estragar lá e ir pro lixo, ele dá até pros porcos, porque aqui em Goiás tem muita gente que faz isso, né? não quero dizer o nome, muita gente, entenderam? pegam os milhos porque não vai comer aquele tanto de milho não vai vender, sabe o que é que faz? na hora que não tá meio amarelo igual ele disse, que aí já não tá bom não pros porcos, nossa pão duragem, Zé de Camargo, deveria ajudar os pobres, esqueceu saiu da lama, da sarjeta esqueceu quem você era né? esqueceu eu fico molhando, mostrando só luxo milho, meu milharal meu milharal, mas não mostra dando uma cesta básica pra poder incentivar as outras pessoas a ajudar que cara, mão de vaca pão duro, miserável Deus me livre, janta com dente de cabalo que nunca pegou no milho com aquelas unhas vermelhas dela, quero ver meu amor é estar no movimento fortex bom, eu estou hoje fazendo hidratação no meu cabelo, estou tão assim sabem como é que é, né? veja essas cenas horrorizantes Deus me livre, guarda